Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia da sequência dos melhores filmes que estão concorrendo no Oscar 2020. Então, continuando essa lista de filmes, eu escolhi os três filmes que já entraram em cartaz no ano passado. Então, a gente não tem tanta pressa assim de assistir porque eles nem estão em cartaz mais. Devem voltar se eles conseguiriam uma votação legal para o Oscar. E eu estou falando de Ford vs Ferrari, por exemplo. Esse filme que é do diretor James Mangold, que é um cara muito diferente. É um diretor muito diferente porque ele faz filmes como Logan, Identidade e Garota Interrompida, por exemplo. Vocês assistiram Identidade? É um filme de 2003, muito maluco. Logan, ele é eclético. Eu acho que essa é uma palavra interessante para esse diretor, que resolveu aqui abordar a história dessa briga entre a Ford e a Ferrari. Na verdade, a Ford tentando construir um carro compatível que pudesse vencer a Ferrari na prova de 24 horas de Le Mans, a de 1966, se não me engano. Então, dois projetistas automobilísticos e ex-pilotos vão tentar construir esse carro. E aí tem todos os bastidores dessa luta. Aqui eu vou dar a opinião do Max Damon, que é um dos atores desse filme. Ele disse que não é muito chegado em corridas, que é o meu caso. Assim, gosto, tá? Mas não sou mega apaixonada. Ele disse que não é mega apaixonado, mas quando leu o roteiro se apaixonou pela história, se emocionou e adorou fazer esse filme e espera que todo mundo se divirta tanto quanto ele. Então, eu acho a opinião do Matt Damon interessante. Então, acho que mesmo para você que não é fã de automobilismo, parece uma boa pedida. O outro filme que foi também estreia do ano passado e foi muito comentado, mega sucesso, é o Coringa. O Coringa do Todd Phillips, que parece que conseguiu aí o extremo dos extremos, né? Conseguiu tirar o máximo dessa história. História que conta de um ator, palhaço, humorista, que acaba sendo bem criticado, não é muito aceito pela sociedade. E quando ele ouve essas críticas no metrô, ele acaba matando uns três. Em Gotham City, né? Sabe como é a história em Gotham City? E aí começa essa viagem, né? Essa decadência total a caminho aí desse alter ego, o Coringa, desse ator frustrado aí. Enfim. Eu tô aqui parecendo que eu não tô curtindo muito. Mas foi mega sucesso, eu não fui assistir, tá, gente? Então esse tá aqui na lista dos que precisam ser assistidos. Eu vou me redimir falando que a nota dele é 8.6 no IMDb e ele já tá classificado no 29º lugar dos melhores do IMDb de todos os tempos, na opinião do público, tá? Então, Coringa, abra sua mente, Thelma, abra sua mente e assista Coringa com Joaquim Fênix, porque promete e aqui deve ter Oscar pintando. Não sei se de melhor filme, mas tem Oscar pintando na área, com certeza. E pra encerrar essa lista dos que estrearam no ano passado, a gente tem Parasita, que é um filme sul-coreano que conta a história de uma família que tá todo mundo desempregado e um dos membros dessa família consegue um emprego de professor de inglês de uma família rica, que é de uma garota rica, burguesa, e a família dele percebe, pô, tá ganhando dinheiro e começam a usar esse mesmo subterfúgio, né? Tentar entrar nessa família rica pra ganhar uma graninha e se darem bem. Só que parece que não se dão tão bem assim, porque isso é um suspense, super bem cotado, também tem uma nota 8.6 na MDB, tá em 26º lugar na classificação geral. Então esse suspense promete muito, eu não assisti, mas já tô arrependida até o último fio de cabelo de não ter assistido. Então assim que for possível, Parasita é uma boa sugestão. Se você gostou desse vídeo, curta e no próximo vídeo eu trago os três últimos indicados a melhor filme de 2020 no Oscar, tá bom? Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.